Eu sou o Galera Madana, aqui na um beijo de vocês, pra mais um vídeo, mais um vídeo de Free Fire. Se é a tua primeira vez aqui no canal, eu sou a Dani, seja mais que bem-vindo. Galera, é o seguinte, pra quem não sabe, eu morava no Japão, eu cheguei há pouco tempo no Brasil, mas antes de tudo isso, eu sempre joguei no servidor asiático. E lá eu jogava com a galera do Brasil, jogava com 400 de ping, mas eu tinha essa conta, que era a minha conta que eu jogava com a galera lá do Japão. E eu decidi trazer pra vocês todas as novidades que saem no servidor da Ásia, até porque tem muita coisa que tá saindo por lá e ainda não chegou aqui no Brasil. Então eu vou deixar vocês atualizados, porque sim, essas coisas provavelmente vão chegar aqui pra gente. E eu vou mostrar pra vocês, galera, a primeira coisa que eu me deparei entrando aqui na conta asiática é essa mochilinha, que simplesmente eu achei muito bonitinha. E eu decidi trazer pra vocês. Ela é uma mochilinha meio esquisitinha na real, né galera? É esse, que bonitinha. Vou mostrar aqui pra vocês. O primeiro eu levo a dela é um tubarãozinho, meio tubarão e um super tubarão boladão. E eu vou comprar ela aqui pra vocês, galera. Tá 800 dimas. Aí sei que a gente às vezes reclama das coisas que tem aqui no servidor brasileiro. Porém, é proporcional ao salário asiático. Na Ásia a galera ganha mais. Ou seja, com certeza sempre vai sair muitas coisas lá com valor bem mais alto. Até porque o valor é em iene, que é muito mais caro. E eu vou trazer pra vocês, eu vou tentar botar essa conta do Japão em mestre. Se vocês acreditam nisso, eu vou jogar aqui com a galera da Ásia. Clica aqui e bota like nesse vídeo. 20 mil likes eu conto com vocês se querem que eu traga todas as novidades. Galera, tem muita coisa nova. E se vocês querem que eu vou mostrar aos poucos pra vocês tudo que tá rolando no servidor asiático, deixa like nesse vídeo e bota a hashtag servidor asiático, beleza? E vamos puxar uma ranqueada boladora aqui. Vamos pro vídeo. Bom galera, como vocês podem ver, a gente já tá aqui no servidor asiático. Acho que tem uns nomes esquisitinhos ali na tela, né? Acho que tem uma Dani já tá bem com emblema. Eu sou uma pessoa pobre, né? Uma pessoa pobre. Olha essa aí simboladona. Acho que o cara tá como? Vai pra... Não é Renata, você tá falando? Hum. Que? Hum? Miau, não. Konichiwa. Galera, é o seguinte. Pra você se perguntar pra mim, Dani, mas você tá jogando no servidor asiático? Você morou no Japão, você não fala japonês? Galera, eu entendo mais o que eu falo. E esse idioma que ele tá falando aí não é japonês não. Eu acho, tá? Eu acho. Tenho certeza, pelo menos eu não entendi. Sabe, é aquela mesma coisa que quando a pessoa que fala espanhol começa a dialogar com a gente. Se ela fala devagar, a gente entende o espanhol. Mas se ela fala rápido, obviamente a gente não consegue entender bulufa nenhuma, né? Então no japonês é a mesma coisa, não podia ser diferente. Me errou, se a galera começar a falar muito rápido, eu não vou entender nada do que eles falam. Até porque tem muitos dialetos, tem gírias e tal. Vamos cair aqui. Tem que ter gente ali, eu acho que é gelo. Pera. O capa, moço! O capa, moço! Como nós estamos? Está boladão, galera. Estar mal na treta lá fora e me rilando aqui. Cara, meu pingue é muito alto, galera. 400 de pingue é muito alto. Capa, moço! Deu pra salvar o meu amigo. Não vou, não vou, não vou. Vou ruxar nesse cara aqui. Vou ruxar nesse cara aqui, foi meu amigo. Deu não, amigo. Oi! Oi, amiguinho. E aí? Tudo bem? Nada de bom, galera. Tem nada de bom. Já vi? Cara, que pingue alto, galera. Espera aí, cara. Olha só quando eu do lago. Acho que nem ele vai conseguir me acertar, coitadinha. Nem ele acho que vai conseguir me acertar, galera. Estão alto que é o meu pingue. Outro caindo lá pelo outro lado. Tudo bem? Não sei se tem outro. Estou indo com a cara e com a coragem. Ué, roubaram minha kill? O quê? É, galera. Meu time está como? Caído. Claro, vim da morte de vocês. Bem tranquilo. Vamos lá, Dani chegou. Vou só fazer lá um kit, galera. Só pra garantir? Porque agora eu estou versus Squazer, tá? Agora é solo versus Squazer. Só pra garantir. Vamos rolar um kitzinho de boa aqui. Pra ver se a gente chegar lá nos caras. Consegue finalizar eles, fechou? É ranqueada, Dani? É ranqueada, legal. Uma partida asiática. Ranqueadinha. Pô, ladona. Não sei onde estão os caras. Não faço ideia. Estretaram aqui embaixo. Os corpinhos dos meus amigos já... O quê? Os corpinhos? Os corpinhos? Não tenho nenhum emotifusinho pra poder... Pra poder difuntar eles, galera. Não sei onde eles estão. Tchau, amiguinho. Finalizadinho. Dá uma finalizadinha aqui. Tá os amigos desse cara, hein? Onde tá o amigo desse cara, hein? Não sei. Não sei, galera. Não sei onde estão os amiguinhos dele. Dani, compensa eu botar o silenciador na grosa? Cara, muita gente fala que não. Porém, o silenciador, quando você tá jogando solo, dá muita vantagem. Porque a pessoa não sabe de onde você tá vindo. Então, varia muito. Eu curto pra caramba jogar de silenciador na grosa quando eu estou solo. Que, no caso, agora, tô sozinha. Não compensa eu estar trazendo aí uma boca 3 pra dar minha posição tão rápido assim, tá? Eu acho que a... Ah, que... Ah, caramba. Eu acho que manter a surpresa é sempre muito bom, tá? Ainda tem 22 vivos. Matamos 4. Já eliminamos algumas pessoinhas. Eu acho que eu tô vendo gelo lá. Se eu não sou louco, eu tô vendo gelo lá. Tem mais uma 4x aqui. Agora eu não quero partilhar. Procurando, não acho. O padrãozinho de colete. É sempre bom, né? Blindar. Por que não vamos blindar o nosso coletinho? Preciso de um capa. Porque eu levei um capa aqui pra dia o rumo da vida. Roubei aqui o capa do cara. Gelo vai me ajudar muito também, tá, galera? Não parece, mas gelo define muito a partida. Então, sempre é muito bom ter gelo. Eu saí daqui. Compensa mais. Eu tá luteando pra poder finalizar os caras. Tô dando toda a torta na cadeira, gente. Mas é isso aí. Eu tô meio descabelada, né? Acho que eu só percebi isso agora. Mas tudo bem. Mas tudo bem. Galera, me deixa aqui nos comentários qual rank você está. Se vocês conseguiram já pegar mestre nessa nova temporada. Porque, tipo, eu sei que muita gente aí fala que tem dificuldade em pegar mestre. Porque não tem squad. Então, gente, se vocês querem fazer amizade, não esquece. Aqui é um lugar que vocês podem fazer amizade também no chat. Se você não tem squad, bota aí. Tô procurando squad, Dani. Opa, não. Uma grosa aqui, cara. Vou jogar com duas grosas. Não. Não dá, não. Mas o que a gente vai fazer? Nós é do mal. A gente vai botar o que aqui? Tem mão? Sendo com o pink de quanto, galera? Saca só esse pink de 400. Saca só o meu pink em lagadinhos de 400. É isso aí. É isso aí. Vou lá, dona. Não vejo ninguém. Quanto? Acho que a moita é boa, sim, pra se esconder e tal. Só que você perde muito a visão do jogo. Vou lá onde está o drone. Deve ter gente lá pra cima, eu acho. Eu acredito que deve ter gente lá pra cima. O pulteiro que subir. Vou pegar a tirolesa. Coragem. Olha o cara lá na tirolesa. Olha o meu lag. Olha o meu lag que não me ajuda quando eu preciso dele, galera. Oi? Oi? Oi, dois. Oi, dois. Oi, dois. Vou finalizar, porque senão a gente não para de levantar. Vou finalizar, senão eu não consigo parar, nem se eu não para de levantar, galera. Tem muita gente ali. Vamos dar uma rolazinha aqui. Espero que eu vou te esmiar também. Errado? Oi? 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 Dá mais um kitzinho aqui rapidinho. Vai lá em cima. Vejo, não vejo. Preciso de uma diminuição. Não tenho visão dos caras lá de cima que estão tretando, hein? Não tenho visão dos caras lá de cima que estão tretando, galera. Deu. Preciso de um gelinho. Não tem um botão de gelo. Beleza, o outro já está rolando ali em cima. Fechou aqui ainda para mim, galera. Não vejo eles, tá? Não tenho visão nenhuma, galera deles. Eu escuto o vídeo, cara. Não consigo ver onde que está, não. Não tem um botão de gelo pelas costas, ó. Rouba aqui o que sabe. Não, mas rouba aqui o que sabe, galera. Roubia aqui o que eu sei. Roubia aqui o que eu sei, galera. Não sei. Não sei. Não sei. Não vejo, não vejo. Galera, não vejo, não vejo, não vejo. O xingrim que está matando. Ela vai ter que sair. A safe fechou para mim. O que a gente faz? O squad todo aqui. Ferrou. 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 Ah, não valeu, galera. Não valeu, não valeu. Não valeu. Não gostei. E o squad também queria me matar na panela. Queria me matar na panela. Vocês acreditam nisso, galera? Que ousados. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiram minha primeira partida, infelizmente eu estou jogando com o ping bem alto de 400. Mas eu acho que valeu. Quem acha que eu posso botar metro nessa partida? Botar a hashtag metro. É nóis. Tamo junto. Like no vídeo. Tchau. 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 Tchau.